Concurso de Ilustrações Princesa Isabel 100 Anos Conforme anteriormente anunciado, a senhorita Lauriette Vitória Oliveira de Lira, de 18 anos, residente em Recife, capital do estado de Pernambuco, foi a grande vencedora do concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 Anos. Segundo a Secretaria da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil, não foi nada fácil escolher uma vencedora, uma vez que havia tantas e tantas ilustrações belíssimas e da maior qualidade de todas as cinco regiões deste nosso grande e amado país e que tão bem conseguiram exprimir algo do maravilhoso legado da Redentora. Parabéns à Lauriette Vitória Oliveira de Lira, a grande ganhadora. Parabéns à Lauriette Vitória.